Ok, pessoal, então vamos lá. Vejo que na última aula aqui, foi quase 20 minutos, nem percebi a hora passar, que agora é quase meia-noite, né? Muitas aulas que já é gravada hoje, então vamos tentando aqui me concentrar para gravar mais um pouquinho para vocês, antes de dormir. Então, é o seguinte. Vejo que ele tem um erro aqui, né? Se tu olhar aqui, você vai ver que ele tem um erro e não está conseguindo pegar esse camarada aqui. Então, se a gente for olhar aqui o código, deixa eu pensar aqui. Eu já fiz tantas vezes isso, mas às vezes a gente... Na verdade, esse cara aqui, ele não pode ficar aqui. Ele tem que executar primeiro lá em cima, senão ele não vai rodar. Deixa eu pensar. Deixa eu ver se é só isso mesmo. Deixa eu botar ele aqui assim, Ctrl V. Ok, deixa eu executar esse cara aqui. Ah, beleza. É isso aqui mesmo. Então, pessoal, eu sempre coloco o teu angular lá em cima primeiro aqui, tá? Das importação. Muito bem. Feito isso... Agora o que a gente vai fazer? Quando eu clicar em um deles, eu quero que ele jogue esse cara para lá, tá certo? Então, se a gente clicou ali, ele tem que jogar... O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar a categoria e quando a gente clicar, ele tem que jogar os dados para lá, tá certo? Então, como que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos ter que criar um botão... Nós temos ali, vejo que a gente tem um botão novo, a gente tem um botão salvar ou excluir. Nós vamos criar um método chamado selecionar categoria. Selecionar, no caso, categoria na cabeça, ainda que eu dei a semana inteira de aula lá para o pessoal lá em Viana, no Espírito Santo. Então, a gente usava lá. Então, é o seguinte... O que nós vamos fazer mesmo? Nós vamos vir aqui... É o seguinte... Então, vamos criar aqui um método, aqui, certo? Vamos chamar aqui, então, de... Isso aqui a gente vai chamar aqui de... Scope... Sempre usando Scope, né? Então, seleciona... Seleciona o professor, certo? Que... O que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, eu seleciono o professor, eu tenho que jogar esses dados para cá, certo? Então, é isso o que nós vamos fazer exatamente agora. Então, o que a gente vai fazer? Esse cara aqui vai ser uma functil. E esse cara aqui, a gente vai dar o nome de... Vamos fazer com que ele receba um parâmetro aqui. Então, está aqui professor selecionado, certo? Professor selecionado. Então, vamos ver aqui. E aqui, então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui... Está aqui um Scope aqui. Ponto... Professor... Veja que eu vou botar o singular, tá? Vai receber, então, aqui, exatamente esse professor que foi selecionado. Está vendo aqui? Beleza. Então, esse cara aqui, ele vai receber... Tá? O parâmetro. E aqui, a gente está dizendo que essa variável professor é o professor que foi selecionado. E aí, o que a gente tem que fazer, pessoal? Depois que a gente fez isso, a gente vai ter que dizer aonde e quando que isso vai acontecer. Então, vocês já sabem que isso vai acontecer no momento que a gente clicar em um dos itens que tem aqui dentro da nossa table aqui, né? Então, quando eu clicar, eu quero que ele jogue para lá. Mas vejo que aqui, ele tem ainda uma coisinha errada aqui. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui no código que está errado aqui. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui no código que está errado. Professores, tabela. Vocês perceberam, né? Que ele trouxe aqui. Deixa eu ver exatamente. O cara está meio cego aqui. Rapaz, o cara está meio cego, tio. O cara fica meio cego de vez em quando. Beleza. Ok? Beleza. Então, pessoal, feito isso, faz parte, né? Isso aí tudo faz parte. Então, o que a gente vai fazer? No momento que eu clicar, então, aqui dentro da minha linha, a gente vai ter aqui um NGClick aqui. E aqui, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele execute quem? Exatamente, eu seleciono o professor. Então, entende? Assim que funciona a ligação, pessoal. Só que vejo que ele precisa de um parâmetro. Que é ser o professor selecionado. Quem que é o que tem aqui o professor? Esse cara aqui é o professor da minha tabela. Então, eu vou chamar ele e vou passar exatamente o professor da minha tabela. Certo? Claro que se tu executar esse cara aqui, tu não muda nada. Certo? Mas, aonde que eu quero que apareçam esses dados? Eu quero que apareçam dentro aqui dos campos. Correto? Então, a gente vai ter que simplesmente dizer para ele, por exemplo, que aqui no meu NGModel, aqui, por exemplo, a gente vai usar aqui o NGModel para a gente poder jogar os dados para dentro. Então, vejo que aqui, aqui dentro do input, aqui, a gente vai ter um cara chamado NGModel, em que a gente vai fazer com que esse cara aqui receba exatamente esse campo, que é quem? É o professor, está vendo aqui? Porque veja que não é uma lista, não é uma lista, é somente um item. Então, o que eu quero que ele receba? Eu quero que receba esse professor aqui, opa, do professor aqui, o código. Certo? Então, para cada um deles, bom, já vamos testar aqui, eu gosto de testando e fazendo quando eu estou explicando, que é para vocês poderem exatamente estar entendendo. Vejo que ele não mostrou lá ainda. NGModel é o professor código. Espera aí. Tchau. 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 Rapaz, eu nem sei o que estou fazendo aqui mais Ah, sim Eu tinha só faltado atualizar aqui Perdão Beleza, então Ok Ou tinha faltado eu salvar, né Um dos dois aqui Mas enfim, está certo Olha lá, está mostrando Deu certo Então, o que a gente vai fazer Para cada um deles aqui A gente vai vir aqui também no nome Aqui vai ser, então, professor.nome E já fechamos Tá Aqui é o e-mail Professor.email Já fechamos E professor.fono .fono Então, pessoal, através desse ng-model aqui Eu estou aí sincronizando esses dados Aqui, olha lá Que legal, está vendo Então, aí começa a ficar Interessantíssimo Demais Essa nossa Aplicação E Sabendo disso Agora você pode Realmente soltar a sua Imaginação Aqui, por exemplo Ah, como é que eu faria Aqui um Por exemplo Deixa eu ver O que mais que nós temos aqui O botão novo aqui O que é o botão novo? O botão novo é limpar esses campos Ok Quem é que eu vou limpar? Ah, é esse professor aqui Está vendo? É esse cara aqui Que eu quero o que? Ah, ele deve ser do vazio Então, o que a gente faria? Olha só que simples que é Scope. Pode ser novo Pode ser limpar campos O que vocês quiserem Vou botar aqui limpar campos Que na verdade Não deixa de ser Apenas um limpar campos Então, esse cara aqui Vai ser uma function Só que eu não preciso Nada aqui Só vou Só vou dizer o seguinte Pessoal Só vou dizer assim Garçom Scope meu Scope Pega o categoria Certo? E limpe ela Pronto Ok? Então, significa o que? Que se você Clicar Agora, claro Tem que ir no botão novo aqui Anoitar os botões aqui Conhecer nossos cursos Então, aqui Veja que no botão novo Que nós temos aqui A gente vai ter lá Um cara maravilhoso Chamado aqui NG Click Certo? Esse cara Esse NG Click Então Seria equivalente ao click Que você sempre tem trabalhado Só que agora É um pouquinho diferente Porque agora Agora é bootstrap Tudo isso aqui É bootstrap Então, quem que a gente quer Que ele chame O limpar Campos Pronto Salvamos Esse cara aqui Pá Selecionei Novo Non-none-post-campus Tá bom Então, fizemos uma coisa errada aqui Deixa eu ver aqui Novo NG Click Mais rapaz Aqui tá certo Meu Deus do céu Eu acho que eu tenho que dormir Gente Porque eu já não tô mais chegando Foi semana inteira Dando aula lá Com categoria Com diabo Nossa quadra lá Em Recife de Santo Que não sai da minha cabeça Mais disso Que coisa Vamos dar novo aqui Olha lá Beleza Tá vendo aqui Olha lá Dei aqui Dei um novo E depois Depois que tu pega Essa sequência Aqui Pessoal O mais legal É o seguinte Que isso aqui Depois a gente vai estar Implementando Isso aqui E esse bootstrap Que a gente tem aqui De tudo A gente não vai mudar nada Quando a gente tem que conectar Com o nosso back-end Justamente por quê? Porque eles serão separados O que eu fizer aqui Não importa Porque eu não vou conversar direto Com o back-end Eu vou fazer tudo via JSON Então Isso aqui já vai estar pronto Para trabalhar Com o web service Tá ok? Beleza pessoal Obrigado Um grande abraço Até mais E tchau